. . . Vamos brincar de rito um pouquinho para ver qual é. . 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 Eu não acredito que você pudesse mostrar seus fates aqui de novo. Ele me bateu, eu não acredito muito, mano, que me socorre. Cara, olha a minha vida. Tá, deixa eu pegar o rifle mesmo. Tá, o rifle é ótimo. É coelho mesmo. É coelho mesmo coloquei pra... Nossa, o corpinho voando, que bonito. Nossa, esse rifle é muito bom, mano. Só não sei se eu vou achar munição pra ele todo tempo. Ai, serve pra ele. Vou ficar com você aqui mesmo. Não sei se eu. Não sei se eu. Eu apenas me parei como ele. Você é sério? Isso é o que você está indo? Por favor! Eu estou tentando impedir ele. Você viu essas coisas que eu estou tentando matar, certo? Eu acho que ele ficou com eles bem. Sim. Sim. Sim, ele fez. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Obrigado. Simples assim? Simples assim? E se eu fosse... E se eu fosse... Ele estivesse só tentando enganar? Eu teria dado essa desculpa aí, maluca. O que eu fiz? Não sei se eu vou descobrir que esse é o mesmo. Eu não sei se eu fosse... Isso é o mesmo. Não sei se eu fosse. Um pouco de cerveja, um pouco de divertido, sabe? É legal. Escute, essa coisa entre nós, é um pouco estranho para mim também, sabe? Eu quero dizer, nós não nos parecem o mesmo, há muita coisa que compartilhamos. Eu quero dizer, aqui, eu conheço você, certo? Então eu estava pensando que talvez nós possamos... Tem alguém morto ali do lado, ou amarrado. É difícil, hein? Não, 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 não. Vai lá matar os caras. Caraca, o cara é muito louco. Caraca, o cara é muito louco. Só um momento, eu vou mandar o lift para você. Eu não esperava ver alguém aqui hoje, mas eu estou orgulhosa de ver uma pessoa real. Isso é suposto que isso não é algum tipo de truque cruel em sua parte, por favor. Bom, acho que aqui embaixo não tem mais nada para pegar, não. As munições... Meu Deus, pega tudo. Eu cortei a porra da cena, porque eu cheguei perto da porta e não aconteceu nada. Na hora que eu apertei E, apareceu a cena e eu cortei a porcaria da cena ao mesmo tempo, maluco. Mas que jogo filha da pulga, maluco. Caraca. Perdi a porcaria da história. Não vou apertar nada agora. E aí? Doctor, o cara que me olhou como eu, o que ele quer aqui? Tem um evento estranho astro-nômico acontecendo agora, algo que eu não posso começar a classificar, mas eu acho que ele desabou nosso satélite. Tem um signal muito peculiar, que estamos recebendo. Um signal? Isso é o que eu estou aqui para. Bem, ele também. Mas ele não parece que compreendeu isso em todo lugar. Ele se enganou muito, sabotou nosso arreio de imaginação e agora nós estamos blindos. Eu acredito que o evento ainda está acontecendo, mas nós não podemos pegar isso. Há algo que nós podemos fazer? O que ele se enganou é, essencialmente, apenas uma câmera especial, mas nós não podemos usar o telescópio sem ela. Há uma mudança no meu carro. Se você puder me enviar isso, nós estamos no negócio. Considera que já está terminado. Diga mais sobre o signal. É quase como se algo está sendo transmitido para a noite de noite. Isso é o mais estranho. Isso é algo mais estranho. É bastante elusivo, quase como se não fosse exatamente lá. Eu não sei como se descreve isso. Então, o que foi o signal? Eu gostaria de saber. Ele apareceu antes de ter uma boa fixação. Ele foi muito agradável quando eu estava trabalhando, mas quando eu isolou o signal, ele me derrubou de volta do controle. Ele disse que não era o meu negócio. Ele parece que... ...e mudou. ...e mudou. Ele era muito lento e maravilhoso antes disso. Mas de repente ele se tornou, Eu me desculpe. Eu não sei se eu quero falar sobre isso. Eu tenho que perguntar, você sempre usa isso para trabalhar? Eu estava em uma festa para uma exposição local de arte. Fasinantes trabalhos. Quando eu fui chamada pela minha assistente, Michael foi o primeiro a spotar esse evento. Eu não sei onde ele está agora, na verdade. Ele era para trazer uns comida, mas ele nunca apareceu. Diz-me sobre o evento. Oh, é bastante fascinante. Parece que as estrelas mudaram, de alguma forma. Ou mudaram posições. Não é realmente acontecendo, claro. Mostravelmente é causado por algum tipo de atmosfera refraction fenômeno, mas eu nunca vi nada assim. Ele te machucou? Não. Ele não me derrubou. Exatamente. Mas essas coisas sombrem começaram a se escrapar em vista. E o que era o signo, ele pareceu estar extremamente frustrado por isso. Ele começou a romper coisas e deixou. Eu pensei que era melhor não interferir. Você foi sorte. Ele fez muito pior. Sim. Ele me mostrou um cão. E ele continuou a falar. Ele gostou do som do seu próprio voz. Um maniacal verdadeiro. Você realmente não é algo assim, você? Acredite-me. Eu tento muito difícil não ser. Não tem nada para coletar aqui. Então, vamos voltar lá no carro para pegar a tretinha. Boa sorte, e tenta ser cuidadoso. É uma parte muito caro e não temos um remédio. Oh, meu Deus, isso soou mais caro do que eu intentei. Ah, fique seguro. É, eu tava pensando nisso, mano. Foi uma mulher mais preocupada com o bagulho do que preocupada comigo. Vai se fuder. Não preciso pegar a vida que minha vida tá cheia. Hum, tá no carro que tá aqui atrás. É, porque lá não vai dar mais aqui. Esse deve ser seu carro. Ah, aranhas. Eu imaginei que tivesse aranha em algum momento por causa da historinha lá do que eu vi. Se Deus vai derrotar elas com luz, vai ser fácil. O que é que ela tá falando lá na... O que é que ela tá falando lá na... Pronto. Meu Deus, chegou mais. Cara, elas brotam do nada. Olha isso. Eu posso derrotar minha bala também, mano. Eu posso derrotar minha bala também, mano. Como é que era vocês duas? Vem, vem, vem cá pra dentro. Vai ser legal. Opa, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, esse asterisco aqui, tá pensando aqui, perdi, é lá em cima. Eu encontrei! Excelente, eu vou operar a plataforma direcamente abaixo da telestose, para que você possa instalar a arraia. Não se preocupe, é muito fácil. Vamos lá. Hello, é o biais do... Brilhante, você tem isso! Vou apenas fazer uma boa diagnóstica sobre ele. Sim, é em perfeito ordem. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. I'm sorry, we're overheating. I have to shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Vamos ver até se onde é. Cara, mas que um monte de asterisco esse? São vários lugares, maluco. Eu pensei que fosse só em um lugar. Que fosse lá onde encontrei as aranhas. As aranhas safadas. Só lembre-se, você precisa lançar todas as três avanhas. Não importa qual ordem você faça isso. Homem, realmente eu não pensei que era. Que é aqui. Mantenha distância. Distância. Não importa qual ordem você faça isso. Eu tenho que aprender a usar aquela paradinha o mais rápido possível. A explosãozinha da paradinha. Aquele cara lá, a luz não faz uma feta a ele. É bom dormir, porque eu posso manter distância. O tiro é como se fosse a doida de perto. É como se fosse a doida de perto. Não era uma vez. Não era uma vez. Eu vou fazer a porcaria do jogo sem morrer uma vez. Eu ia rodar por baixo. Mas deixa eu vir por cima. Deixa eu vir pela estradinha. Porque eu quase não andei aqui. Pode ter um manuscrito aqui. Eu não sei. Ali. É a munição. É melhor eu vir essa munição aqui naquela hora. Mas agora eu posso pegar. Meu Deus, eu tava pegando um negócio na hora. Não era bem isso que eu queria. Eu queria pegar a outra parada. Mas a granada sempre... Então eu tenho que saber como é que troca. Ah, tá. Deixar essa aqui equipada. Meu Deus, o lugar me bateu. Não tem pra onde eu correr. Não tem pra onde eu correr. Eu fui pro lugar sem caminho. Eu queria passar atrás do carro ali. Não tinha passagem. Que merda, mano. Não basta morrer uma vez. Eu vou morrer duas. Calma. Fica pra você e eu embora. Valeu, valeu. Agora eu vou colocar pra cima. E pronto. Ai, tem mais uma. Eu queria andar atrás do caminhão ali, mano. Não tinha passagem. Não tem mais uma. Não tem mais uma. Caraca, mano. Que vida de sacanagem. Morri de novo de bobeira. Quero te dar mais atenção no jogo. Eu não tenho 15? Tenho. Tenho 5 de 16, mano. Nunca que eu vou pegar o baúzinho. O dele é de 40. Eu não quero tocar. O Ripley é maneiro. Ok. Isso deve ser. O que se eu quiser ir embora dos réglas aí? Calças otários. Se vão entrar aqui, não vão, né? Otários, trouxas. Tem que ver se escutou. Eu deixei todos os vasos, Dr. Está funcionando? Tenha um minuto. Sim, eu acredito que você tem que ser fechado. Está funcionando novamente, bem feito. Isso parece um problema. Eu não acho que eles estão felizes com o nosso sucesso. Olhe, eles encontram um caminho. De onde veio este forno? Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. O que é isso? Ai, o brato não do nada Putz, mano O bicho brato não do nada O que? Sofáquia Você está bem? Isso foi muito intensa. Estou presenciada agora, ainda não tenho ideia do que estou procurando, mas... É muito estranho, muito estranho mesmo. Oh, onde as minhas manas? Por favor, come on up. Desculpe, eu estava distraído. Quase morrer de novo. Tchau, tchau.